O que aconteceu foi o seguinte, o Abel Ferreira esculachou todo mundo e validou o esculacho com o Gabigol. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, por incrível que pareça. Hoje é dia de Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, é importante demais. E vamos às notícias do Flamengo, tem muita coisa para falar. Já começa o vídeo lembrando a vocês que hoje, meio-dia, hoje, meio-dia, eu vou estar fazendo um programa no BTB Esportes. É o nosso canal de futebol em geral, falando de Vasco, falando de Flamengo e falando também da rodada do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, meio-dia, eu vou estar lá no BTB Esportes, conto com a presença de todos vocês, tá bom? Bom, começar o jogo... começar o jogo... começar o vídeo aqui falando sobre a situação de Lucas Veríssimo no Flamengo. Vou explicar a vocês desde o começo para que vocês possam entender. O técnico Jorge Sampaoli pediu no Flamengo a contratação de um zagueiro destro e indicou o nome do zagueiro Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo não descarta uma volta para o Brasil, já que está sem espaço no Benfica. O jogador quer voltar para o futebol brasileiro, até para se reaproximar da seleção brasileira. Ele quer voltar a ser convocado. Lucas Veríssimo teve uma boa fase lá no Benfica, porém, depois começou a sofrer algumas lesões e, por conta disso, foi afastado aí da equipe titular e perdeu bastante espaço com a equipe de Benfica. A situação é basicamente a seguinte, o Benfica disse sim para negociar o jogador, porém, colocou uma contra-proposta. Aceita emprestar o atleta desde que... preste atenção. Aceita emprestar o atleta desde que haja uma compensação financeira no empréstimo. E não agradou muito ao Flamengo essa condição do Benfica. Isso porque, galera, a ideia do Flamengo era trazer o Lucas Veríssimo, em contrapartida, daria uma visibilidade a mais para o jogador para ser vendido. Teoricamente, o jogador está lá encostado, né? O jogador não está tendo espaço. Então, ninguém está vendo o atleta. Se ele vem para o Flamengo, chega aqui e aqui ele começa a jogar, todo mundo ia começar a ver ele. Ele ia ter uma visibilidade, ele ia ser mais visto e, obviamente, mais valorizado. Essa era a ideia do Flamengo. O Benfica não quer saber disso. O Benfica quer emprestar o jogador, disse sim, para poder emprestar o jogador. Porém, só aceita emprestar o jogador mediante a uma compensação financeira. Agora é a gente esperar para ver como é que fica toda essa situação. Agora é a gente esperar para ver como é que fica tudo isso. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Vamos falar agora sobre a situação do Abel Ferreira, que ontem foi para a coletiva, esculachou todo mundo e ainda validou o esculacho ali com o Gabigol. Usou o Gabigol para validar o esculacho dele. Como assim, Flazueiro? Está ligado que está rolando uma treta, uma confusão aí entre jogadores e imprensa, né? Semana passada saíram aquelas notícias no Flamengo, que havia um racha, que havia uma confusão, que o Gabigol não se dava bem com o Davi Luiz, aquela coisa toda. Beleza. Na quinta-feira, o Flamengo venceu do Fluminense e aí na entrevista ali na beira do campo, o Gabigol falou que dentro do Flamengo não tem problema, que o problema dos jogadores é com a imprensa, que os jornalistas falam muita coisa, enchem a cabeça do torcedor. E daí o torcedor vai para o Maracanã com a cabeça um pouco cheia, um pouco desconfiado ali dos jogadores, um pouco desconfiado de tudo que está acontecendo e tal, e tal, e tal. Em outras palavras, o Gabigol quis dizer que a imprensa tem atrapalhado bastante o Flamengo. E ontem, o Abel Ferreira, ele foi para a zona mista, deu uma esculachada geral na imprensa, e ele ainda validou com aquilo que o Gabigol havia falado na quinta-feira. Abel Ferreira, abre aspas, não quero fazer parte deste circo. Eu entendo o que dá criques, o que dá views. Falar mal das pessoas é o que dá. Jornalistas de Porto Alegre me ameaçou publicamente, e eu não vi nenhum pedido do sindicato dos jornalistas me pedindo desculpas. Eu não ameaçei ninguém, eu volto a dizer que é respeito, tem que ser respeitado. Se duvidas do que eu falo, vai ver o que disse o capitão do Flamengo, no caso o Gabigol, e o capitão do Corinthians também, o Cássio falou alguma coisa. Sobre jornalismo e sobre jornalistas, vocês precisam estar mais atentos. Ou seja, rolou uma treta lá entre ele e algum jornalista no Rio Grande do Sul, não estou muito ligado no que está acontecendo, e daí ele foi para a coletiva e aí, pá, esculachou todo mundo e validou isso lá. Vai ver lá o que falou. Se vocês estão achando que o problema sou eu, vai lá e vê o que o Gabigol falou, vai lá e vê o que o Cássio falou. Teoricamente, foi isso que aconteceu. É claro que o Abel Ferreira, às vezes, ele se excede, às vezes, ele dá um xiliques aí meio doido, uma situação meio maluca, mas, nesse caso aqui, não estou ligado muito no que está acontecendo. Se um jornalista ameaçou ele, é claro que deve-se desculpas, é claro que até a associação lá dos jornalistas deveria pedir desculpas públicas ao Abel. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar da partida de hoje, porque hoje, 8 horas da noite, tem Flamengo e Vasco no Maracanã. É um jogo importante, porque o Vasco precisa ganhar do Flamengo para sair da zona de rebaixamento e o Flamengo precisa ganhar do Vasco para voltar ali para o G6 do Campeonato Brasileiro. A nona rodada do Campeonato Brasileiro só tem esse jogo para poder terminar essa partida entre Flamengo e Vasco. Tá assim, Botafogo é o líder, continua com 21 pontos, mesmo perdendo para o Atlético Paranaense no final de semana. Depois vem Palmeiras, vice-líder, com 19 pontos. Atlético Mineiro tem 17, Grêmio 17, Fluminense 16. Atlético Paranaense tem 15, São Paulo tem 15, Fortaleza tem 14. Flamengo é o nono colocado, que tem 13. Ou seja, se o Flamengo ganhar, vai a 16, vai para a quinta colocação. Cruzeiro também tem 13, Bragantino 13, Santos 12, Internacional 11, Cuiabá é o 14º, também tem 11. Cuiabá ganhou ontem. Bahia tem 15 com 8, Bahia está em 15º com 8 pontos. Corinthians em 16º com 8 pontos. Goiás, 17º com 7 pontos. América Mineiro, 18º com 7 pontos. Vasco da Gama é o 19º com 6 pontos. Ou seja, o Vasco precisa ganhar para ter 9 pontos e sair da zona de rebaixamento. É claro que o Flamengo não pode deixar isso acontecer, né? Não vai ser o Flamengo, pelo amor de Deus, não vai ser o Flamengo que vai tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Vamos deixar eles lá, porque eles gostam de ficar lá. A gente deixa eles lá mesmo, vivendo a vidinha deles lá na zona de rebaixamento. É importante demais o Flamengo vencer essa partida hoje. Primeiro pela questão moral, né? Para ganhar ali aquele ânimo, aquele vigor. E segundo também, por conta do ponto aqui no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito importante nessa nona rodada. Lembrando, jogo é às 8 horas da noite. A partir das 6 horas, nós já vamos estar ao vivo no Flazueiro TV. E hoje, meio-dia, no BTB Esportes, tem aquele programa todo especial, sempre dia de jogo, rola esse programa. E hoje a gente vai estar lá nessa programação toda especial. Hoje, meio-dia, então, fica marcado comigo esse compromisso. BTB Esportes, tá? Vou deixar o link aqui no comentário fixado para todos vocês. E aguardo vocês hoje, meio-dia. Bom, para terminar o vídeo, falar aqui uma parada para vocês. O técnico Jorge Sampaoli deve fazer mudanças no Flamengo. Ainda não tem confirmada a presença do Léo Pereira. Também não tem confirmada a presença do Gabigol. Ambos não treinaram ontem junto com o grupo. E por conta disso, são aí possibilidades reais de desfalques. Na falta do Léo Pereira, a dupla de zaga pode ser formada por Fabrício Bruno e Davi Luiz. Eu daria uma oportunidade ao Rodrigo Caio. Eu acho que o Rodrigo Caio precisa jogar. Acho que o Flamengo está precisando dar oportunidades para o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está há muito tempo sem jogar. E eu acho isso ruim. Eu gosto do Rodrigo Caio. Eu acho que ele merecia jogar. Também daria uma oportunidade hoje para os moleques. Igor Jesus, Matheus Gonçalves. Essa molecada também precisa jogar no time de cima. Para ter ritmo de jogo e para ter competitividade. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu!